Então vamos agora, porque eu estou animadaço hoje, porque eu vim aqui pra lhe ensinar a brocar essa prova, porque nós estamos aqui, não é pra fazer uma boa prova, mas a gente tá aqui pra fazer uma excelente, uma prova top das galáxias, beleza? Então vamos lá, você já me conhece, não preciso me apresentar, então vamos dar continuidade em direito constitucional e vamos falar agora sobre ordem social. Porra, tem aluno que nunca nem ouviu falar em ordem social. Onde eu encontro ordem social na Constituição? Preste atenção, você encontra ordem constitucional, ou perdão, ordem social nos artigos 193 a 232. A partir do 233 nós já estamos chegando nas disposições finais da Constituição, que é composta de 250 artigos. Preste atenção, a ordem social, então aqui se você verificar, dá em torno de 39, 40 artigos. Primeira coisa, antes de nós darmos início aqui à aula propriamente dita, você precisa parar esse vídeo e fazer a leitura desses artigos. Por quê? Porque para que você me entenda, eu preciso que você já tenha lido este conteúdo na sua Constituição, para que aí você entenda o que o professor está falando. Por quê? Quando eu estiver falando sobre esses pontos aqui, você vai dizer, ah, é aquilo que está lá no dispositivo tal. Pronto. E outra coisa, olha, Este assunto, quando ele é cobrado em prova, por ser muito milindroso, muitos detalhes nas palavras, geralmente o examinador, o que ele faz? Só troca palavras, ele te cobra a literalidade do texto constitucional. Então, filho, preste atenção, é obrigação sua, tá? Porque nós fizemos aquele compromisso, eu te ajudo e você me ajuda a passar. Qual é? Você tem que ler obrigatoriamente estes artigos, tá? Se você não lê, você não vai acertar as questões. Porque o que eu vou te passar aqui é um apanhado geral. Eu não consigo ler todos os artigos e te explicar todos os artigos e parágrafos. Então, primeira coisa, leia. Leia, releia quantas vezes for necessário. Compreendido? Já pausou? Já leu? Então, bora agora. Então, muito bem. Ordem social. O que é ordem social? A ordem social são regulamentos que vêm normatizar a nossa vida em sociedade com relação a aspectos jurídicos desta vida social. Então, quando eu falo de ordem social, eu estou falando, na verdade, não é de um termo qualquer. Eu estou falando de um gênero, ok? Então, ordem social é... Cadê a cabeça aqui? Isso. Ordem social é um grande gênero. E eu tenho as espécies. Dentro dessas espécies, eu tenho outras divisões. Então, o que eu vou te passar agora são estas espécies e as subespécies. E volto a lembrar, 193 a 232 é leitura obrigatória, ok? Então, vamos agora adentrar a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Vem comigo aqui, olha. Seguridade Social é... Isso, vem. A Seguridade Social é um instituto que visa assegurar o SPA. Você já foi num SPA, Zani? Já foi? Nunca foi? Você já foi? Já foi, Felipe? Eu também nunca fui num SPA. Está vendo que vida cruel a nossa? Mas, ó, preste atenção. Para você não esquecer a subdivisão de Seguridade Social, você vai lembrar de SPA. O que é o SPA? A Seguridade Social assegura os direitos à saúde, preste atenção, saúde, previdência e assistência social. Gravou? Então, a Seguridade Social é um gênero, tá? Você lembra que o grande gênero é a ordem social. Mas agora eu já estou na espécie. A espécie Seguridade Social também é um gênero. Só que o SUB, sabe as suas espécies? É saúde, previdência e assistência social. Mas aí eu me pergunto uma coisa, preste atenção, vem aqui mais perto. Quem paga isso? Quem é o responsável por financiar a Seguridade Social? Porque, entenda, é possível dar hospital, remédio, leitos, UTI, CTI, o caralho que for de graça? Tem como? Não tem como, pai. O meu plano de saúde é um absurdo. Eu não aguento mais. Não aguento mais pagar. É caro, saúde. A Previdência Social, o que é isso? Quem paga esse negócio? Como é que as pessoas se aposentam? É isso que nós vamos falar. E a Assistência Social. Entendido isso, venha comigo agora, venha comigo, para entender quem é que financia isso aqui, tá? Então, como é que funciona o financiamento da Seguridade Social? A Seguridade Social, ela é financiada por dois aspectos, tá? Eu tenho, em primeiro momento, olha, as contribuições, ok? As contribuições sociais e tenho também outros tributos, beleza? Então, ó, quem financia essa bagaça toda aqui? Quem financia saúde, Previdência e Assistência Social? Quem é? Diga o nome dele! Isso mesmo. É eu, é você. Somos nós. Mas como assim, professor? O senhor falou que são contribuições sociais? Sim. Por exemplo, toda empresa tem o seu faturamento mensal ou anual, tanto faz. Do faturamento da empresa, ela tem que pagar para a Seguridade Social um percentual. Ou seja, há um repasse do lucro, do faturamento da empresa para garantir, para financiar a Seguridade Social através das contribuições sociais, ok? Só que entenda, a maior característica disso aqui, ó, que é obrigatório. Ou seja, há um empresário que não quer pagar. O problema dele, vai ter que pagar. Se não pagar, está inadimplente e o leão vem com tudo. Uau! E come com todo prazer. Igual a Zane, quando eu cheguei aqui no estúdio, com a fome louca. Zane caiu de cabeça ali no lanche e é assim que o leão vem para comer, entre aspas, aquele que não paga as contribuições sociais. Por quê? Porque tem que pagar. Não tem conversa. E depois, além das contribuições sociais, que eu já te dei um exemplo, eu tenho outros tributos. E aqui é uma infinidade de outros tributos, que um dos percentuais daquele tributo é para garantir o financiamento da Seguridade Social. Entendido isso aqui? Então, lembre-se, de toda forma, quem paga é eu, é você, somos nós, tá certo? É o cidadão, o trabalhador, aquele que, de fato, faz esse país andar. Muito bem. Então, agora que eu entendi quem paga, quem é o pagador da Seguridade Social, eu vou adentrar nas minúcias. Então, ó, o Felipe, eu já matei aqui, tá? É... o financiamento. E agora, eu vou para a saúde. Primeira coisa. A saúde, veja se vocês concordam comigo. A saúde é o direito, olha aqui, é o direito mais importante que nós temos. Olha, você pode ter tudo. Se não tiver saúde, vale alguma coisa? Não vale nada. Você pode ter o dinheiro do mundo. Se não tiver saúde, nada vale. Só que, no aspecto jurídico, a saúde trata-se de um direito fundamental de segunda dimensão, ok? Então, lembra a classificação dos direitos fundamentais, as dimensões de direitos, liberdade, igualdade e fraternidade. Nós estamos na segunda dimensão, que é a igualdade. Ou seja, eu preciso dar um tratamento isonômico, igualitário a todas as pessoas. E para isso, eu preciso assegurar o direito mais importante, que é a saúde. E aqui, você sabe que é um direito fundamental de segunda dimensão. Só que tem um detalhe. Quem vai garantir essa saúde? Porque, por exemplo, considerando a deficiência do nosso sistema, eu pago um plano de saúde. E já lhe disse que é caro. E dói. É caro. Porque a gente paga aquele negócio é para não usar. Concordam? Então, a gente paga para não usar. Mas imagina você tirar todo mês ali mais de mil reais do seu salário para pagar o plano de saúde. Dói, dói. Mas eu tenho que pagar, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu posso pagar. Minha família está tranquila quanto ao aspecto da saúde. Só que tem pessoas que não podem pagar. E aí, como é que faz? Morre? É, mais ou menos. Mas, na verdade, no dever ser. Porque aqui nós estamos falando do dever ser. Você que é da filosofia sabe o que é dever ser. Dever ser é aquilo que deve ser. É aquilo que é o esperado. O direito à saúde, olha, é um dever de quem? Do Estado. O Estado deve assegurar saúde para os seus munícipes, no caso dos municípios. E quando eu digo isso, eu quero lhe dizer o seguinte. Que esse Estado que deve assegurar o direito à saúde é quem? União, Estado e DF e também ele, o município. Então, quem tem a obrigação de manter, de assegurar, de tutelar a saúde? União, Estado, DF, junto, né? E município. E com isso, eu lhe chamo a atenção para uma decisão dos velhinhos. Você já sabe quem é os velhinhos. Aqueles lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles disseram o seguinte. Existem pessoas hoje que precisam de remédio, concordam? E tem remédios que custam caro. Eu tenho uma amiga que tem um remédio que custa, por semana, 540 reais. Um remédio, por semana. Então, assim, poxa, uma pessoa que ganha um salário mínimo, como que compra um remédio custando 540 reais, sendo que ela ganha 1.045? Vai ter condições? Não, vai morrer. Então, o Estado tem a obrigação de servir. E aí, é permitido que você ingresse, que você proponha uma ação contra o Estado. E o Estado, que você pode pedir para que lhe forneça, tanto União, Estado e DF, ou Município. Então, qualquer ente destes aqui, dependendo do remédio, é o responsável por lhe ceder, se assim você precisa, daquele remédio. Ok? Então, entendido a parte aqui da saúde... Ah, tem detalhe. Mas aí você pode estar pensando, professor, o senhor falou que o senhor paga um plano de saúde e tal. Então, quer dizer que a iniciativa privada pode também assegurar o direito à saúde? Sim. Mas como? Na verdade, ela atua a iniciativa privada de forma complementar, porque a regra é o Estado. E, além de ser de uma forma complementar, segue os parâmetros que foram estabelecidos pelo Estado. Então, o manda-chuva, quem de fato manda na bagaça toda, é o Estado. Entendido isso aqui? Tá claro pra você? Pronto. Ó, vai lá na Constituição e pega os detalhes dos textos do aspecto da saúde. Beleza? Vou, então, vou avançar. Vou avançar. O assunto é muito grande. E eu vou avançar contigo agora para um outro assunto. Tá? Então, Felipe, já matei aqui a saúde. Não matei o povo, né? Com falta de saúde. Matei o assunto, né? Da seguridade aqui, a espécie, saúde. Tá, vamos lá. Então, agora, eu quero falar sobre previdência social. Você acha que nós vamos nos aposentar algum dia? O que vocês acham? Com fé em Deus, né? É verdade. Eu também tenho essa esperança. Na verdade, assim, é uma esperança, né? Que, sei lá, se vai dar certo, né? Porque hoje esse critério... Mas o que é a previdência social? A previdência social é um tipo, tá? É um tipo de seguro. De seguro... Para quem? Para o trabalhador. E esse seguro serve para quê, professor? Quando é que eu uso a previdência social? A previdência social, ela vai tutelar algumas situações que são de ordem social. Lembra que eu te falei que o assunto é ordem social? Porque vai dirimir, vai equacionar, vai tornar claro as regras de ordem social, da vida em sociedade, mas no aspecto jurídico? Muito bem. Então, é um tipo de seguro para o trabalhador. E quando é que eu posso utilizar esse meu seguro? Por exemplo, eu tenho aqui um caso muito importante. Olha, estou doente. Doença. Você tem hoje o auxílio? Não sabe? Auxílio doença. É porque você não é da iniciativa privada. Por isso você não sabe. Doença. Então, o caso de doença. Outra coisa. O cara morreu. E aí? Como é que faz com a dona Maria? Vai ficar na rua da amargura? Não. Então, se ele estava com o seguro, dona Maria vai ter os seus direitos garantidos, tutelados. Mas tem um outro detalhe. Por exemplo, invalidez. O cara não pode... Ele não morreu, mas ele não pode mais trabalhar. Só que tem um outro detalhe. Quando há o desemprego involuntário. O que seria o desemprego involuntário? É quando o cara é mandado embora sem uma justa causa. Então, o seu patrão chega amanhã e diz Olha, fulano, foi muito bom o tempo que você passou, mas nós estamos em um período de contenção de gasto, de austeridade. Ele fala assim, só para você não entender. De austeridade. E a empresa achou por bem lhe pedir para você nos deixar. E aí você põe a sua cabeça debaixo da mão aqui e fala, tem que ir embora. Quando há um desemprego involuntário, ou seja, você não deu causa, você não pediu para ir embora. Aí quem vai lhe socorrer? Quem vai lhe socorrer? Olha ele. Seguro. O seguro. E o nome chama-se? Agora certo. Pelo amor de Deus. Seguro. Gente do céu. Fale, Felipe. Salve. Porra, o Felipe está bom demais. Seguro desemprego. E o seguro desemprego, ele é garantido por quem? Por qual setor? Previdência social. Só que o maior, a maior característica que é o que você deve gravar, não pode, você não pode esquecer, é que é o seguinte, ele tem, olha, um caráter contributivo. Ou seja, o que é um caráter contributivo? Deixa eu sair da frente aqui, que às vezes você está aí em casa, ou seu animal, saia da frente, você não é transparente. É verdade, desculpa, não faço mais isso. Enfim, e daí, ó, o caráter contributivo, ou seja, Felipe, só usa, irmão, quem paga, tá? Só usa quem paga. Isso ficou meio tendencioso, mas não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Só usa mesmo quem paga. Ou seja, tem que pagar pra usar, pai. Esses dias atrás, uma amiga, ih, ligou pra mim, deve sumir e salva. O que que é, minha filha? Ai, pari, ó, o nível, pari, é bem assim, pari e agora eu quero ganhar um salário maternidade. Ouvi dizer que eu ganho. Perguntei você, já contribuiu alguma vez? Nunca trabalhei na minha vida, filha. Talvez, né, em uma outra geração você até consiga. Mas se você nunca contribuiu, você nunca colaborou, vai ter que pedir o Ricardão financiar tudo, né? Porque não tem jeito. Beleza? Entendeu o critério aqui, o caráter contributivo? Ou seja, tem que pagar pra usar. E outra coisa, ó, a regra é, a regra, a regra é que critérios, vou colocar aqui um asterisco pra lhe dizer que é importante. Ó, critérios diferenciados para aposentadoria, em regra, em regra, pai, em regra, em regra, ó, não pode, tá? Tá? Viu, ó, em regra. Agora, se eu estou lhe falando que em regra não pode, é porque há exceções, ok? Por exemplo, o cara que trabalha, né, manipulando aqueles produtos químicos, né, ou trabalha com raio-x, o pessoal... Sabe aquele povo que você vai lá quando você passar no concurso? Diga a mim, isso. Quando você passar no concurso, você vai ter que fazer os exames médicos. E os exames médicos, você tem que tirar chapa do peito. Já falaram chapa pra você? É, lá na minha cidade, lá no meu estado, na Bahia, grande abraço pros meus amigos baianos aí. É tirar chapa, lá meu povo falava assim, ah, eu vou tirar uma chapa ali, então tirar um raio-x. Então aquele tiozinho, aquela tiazinha que tá tirando a chapa, porra, tem que ter critérios diferenciados para aposentadoria dele. Entendeu? Mas a regra é que não tenha, mas há exceções. Entendido isso aqui? Posso apagar? Pronto. Apaguei. E agora eu vou para o próximo, o próximo assunto. Felipe, já passei aqui a régua na Previdência Social. Vou agora, Felipe, para a Assistência Social. O que diabo que é Assistência Social? Fale pra mim aí, por favor, o que que é Assistência Social? Ó, a Assistência Social, vou lhe dar um conceito assim, bem simples. É o socorro para os necessitados. Ou seja, é esse... Necessitados. É esse termo aqui mesmo, viu, pai? Ó, ó. Socorro. Ou seja, o cara tá na miséria. Tá ruim o negócio. Ele não tem pra onde correr. Ele vai correr pra onde? Pra Assistência... Pra Assistência Social. Eu lhe disse que na Previdência Social, o critério era o critério contributivo, certo? Só usa quem paga. E aqui, pai, o critério é diferenciado. Aqui, olha, vou lhe dizer. Aqui o negócio é bonzinho. Ó, independe, independe, de contribuição. Ou seja, aqui, pra usar, não precisa pagar. É de graça. Por quê? É um critério, é um critério que visa, na verdade, você já deve ter estudado princípios fundamentais comigo, né? Se não, volte lá ou vai chegar a sua vez ainda. Nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil. Lembra disso? Artigo 3º. Lembra dos objetivos? Construir, garantir, erradicar, promover. Pronto. Então, ó, esse aspecto da Assistência Social visa assegurar o cumprimento dos objetivos, tá? Dos objetivos fundamentais. Ou seja, esse país se preocupa com o pobre. Esse país se preocupa com quem é necessitado, com o hipossuficiente, com o pobre, com o lascado do nome que você queira dar. Esse país tem preocupação e quer assegurar o cumprimento, tá? Dos objetivos fundamentais. Só que daí, eu quero lhe chamar a atenção, você vai ver que lá no... na Constituição, no ponto, no detalhe da Assistência Social, vai dizer que uma das coisas que vai ser garantido, que vai ser assegurado, que vai ser dado para o necessitado, é um salário mínimo para um grupo de pessoas. Só que deixa eu lhe chamar aqui, olha. Você precisa diferenciar isso que eu vou lhe dizer com a aposentadoria. A aposentadoria é para quem contribui, tá? Só se aposenta em quem contribui, beleza? Eu estou falando aqui do BPC. O que é o BPC? A professora, né? Como é o nome dela mesmo, a de previdenciário? Como é o nome dela? A Vanessa. Grande abraço para a professora Vanessa. Esqueci seu nome, viu, filha? Mas é assim mesmo. A idade está chegando. Enfim, a professora Vanessa entende muito mais isso aqui do que eu, tá? Mas o que é o BPC? O BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ó, quem tem direito ao BPC? Vou colocar aqui, ó. Pessoas com deficiência. Deficiência, ok? E idosos, tá? Idosos. Só que não é qualquer idoso, não é qualquer idoso que pode ter o BPC. Primeiro, ele tem que ser maior de 65 anos, tá? Maior ou igual 65 anos. E a característica para o BPC, tanto para quem tem deficiência, quanto para o idoso, é que por circunstâncias alheias à vontade dele, ele não consiga se sustentar. Em outras palavras, em palavras, em apertada síntese. Então, só tem BPC deficiente e idoso com mais de 65 anos que não consiga se sustentar. Só que tem um critério desgraçado, um critério miserável para você ganhar o BPC. Não é tão simples assim. O BPC só ganha se, na renda familiar, não ultrapassar por cabeça, por pessoa, um quarto do salário mínimo. Então, ó, você vai pegar quanto que é o salário mínimo? Hoje, o salário mínimo custa quanto? R$ 1.045. Aí você vai pegar um quarto desse salário. Um quarto desse salário, ó, um quarto de R$ 1.045, dá em torno de R$ 261 e uns quebrados. Não lembro agora o valor exato. Então, o que vai se analisar? Vai se analisar quantas pessoas tem na casa e a renda que tem na casa, tá? Se essa renda, dividido por o número de pessoas, for maior do que R$ 261 por pessoa, e já não ganha o BPC. Porque tem esse critério. Imagina, uma família com quatro pessoas, certo? Aí eu peço as pessoas, a renda familiar dividida por cabeça é R$ 261. Esse povo já devia ter morrido há muito tempo, porque quem vive quatro pessoas com R$ 261 por pessoa, não aguenta, pô. Infelizmente, eu digo que essas pessoas deveriam ter morrido no sentido assim, que elas não, eu não sei como elas chegaram até aqui pra pedir o BPC. Porque, porra, é muito pouco, gente. É muito pouco. Olha, então a gente tem que valorizar muito aquilo que a gente tem, porque existem pessoas que estão piores do que nós, tá? Então vamos sempre agradecer a Deus, levantar a mão pro céu e dizer, ó, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom comigo. Entenderam aqui? Então BPC não é da Previdência. BPC sai da Assistência Social, tá? Então a prova vagabunda, ela pode tentar te induzir ao erro. Beleza? Entendido isso aqui? Vou avançar agora e vou falar sobre outro ponto da ordem social, que é a educação, a cultura e o desporto, tá? Então vamos lá. Então Assistência Social já é um caso passado. Então vamos lá, Assistência Social. E eu vou agora para a educação. Então venha comigo aqui, pai. Vamos, ó, eu dividi ali embaixo pra você saber aqui, ó. Então eu quero agora educação, beleza? Então tenha educação, professor. Pronto, tô tentando, não é fácil. Ó, educação seria o seguinte. A educação, na verdade, é a base de um país. Para que você exerça outros direitos, para que você tenha condições de exigir outros direitos, é muito importante que você tenha educação. Só que nós temos que lembrar de uma coisa. A educação, a gente pensa assim, que é, olha, primeira coisa que a gente fala, a educação é um dever de quem? É um dever do Estado. Se colocarem na sua prova que é correto afirmar que a educação no Brasil é exclusivamente dever do Estado. Isso está certo ou errado? Já errou. Já errou. Já errou, Zaninho. Por que, meus queridos? É isso que a banca faz, a banca é vagabunda. Dever do Estado, não somente, mas a banca, ela deveria ter colocado aqui, ó, e da família. Você sabia que se a mãe... Sabe a dona Mariazinha, tua vizinha? Se ela não levar o Joãozinho para a escola, ela pode ser punida? Por quê? E eu já vi. Eu trabalhava num destacamento da polícia, lá no Estado do Paraná, e uma moça foi condenada por não prover educação para os filhos. É o abandono intelectual. Então, não esqueça, educação é dever do Estado? É. Mas também é dever da família. Só que essa, essa educação, ela tem uma divisão, pai, ó, preste atenção. Ela tem uma divisão, e a gente não pode errar aqui, porque a banca vai te cobrar. A banca gosta de números, concordam? A educação, ela é dividida entre União, Estados, tá? E aqui vou incluir o DF, e também os municípios, ok? Então, preste atenção. O... A União, ela é responsável conforme a disposição do texto constitucional, a União é responsável pelo sistema federal de ensino, ok? Então, a parte federal da educação é obrigação, é competência da União. Quando eu vou para o Estado, o Estado é responsável, por quê? Ó, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Já a minha cidade, o município, e cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito, é responsável não pelo médio, mas sim pelo fundamental e a educação básica ou infantil. Já viu falar do CEMEI? É. Por que que o CEMEI é municipal? Não é porque eles acham bonito, é porque é determinação constitucional. E eu vou lhe trazer um bisu aqui, monstro, monstro. Qual é? Presta atenção, a União, do que ela arrecada, ela não pode deixar de investir o mínimo de investimento na educação para a União, ó, o mínimo, tá? 18%. Não pode ser menos de 18, mas sem problemas. Já os Estados, aqui ó, tá pegando aqui, Felipe? Não pode ser menos do que 25%. Zani, como que a prova vai, a banca vai fazer isso aqui? Como que ela vai te cobrar isso aqui na prova? Ela vai dizer que Estados e municípios não pode investir menos que 18 e que a União não pode investir menos do que 25. Aí você vai olhar e dizer, hum, a União é mais forte, então ela tem que investir mais. E você, ó, toma na cabeça. Erra. Então não esqueça o que o professor falou, tá bom? 18% União e 25% Estados, DF e Município. Beleza? Então eu quero só fechar com um detalhe aqui que, deixa, pode ser aqui mesmo, ó, o acesso, vou jogar aqui, joga aqui, o acesso à educação, a doutrina, a doutrina, a jurisprudência diz que é um direito público subjetivo. Professor, que diabo que é isso? Direito público subjetivo quer dizer o seguinte, que a não prestação desse direito, no caso aqui, é a educação, a não prestação, por ele ser um direito público subjetivo, me dá o direito de ir ao poder judiciário e obrigar o Estado, União, Estado ou Município a pagar o que deve. E o que ele deve? Educação. Ok? Entendido isso aqui? Isso é direito público subjetivo. se você for no ano que vem lá na escolinha do seu bebezinho, do seu filhinho e disserem ô mãe, não tem vaga, não quero saber, eu quero vaga, por quê? A educação é direito público subjetivo, ô mãe, mas não tem jeito, procura o Ministério Público, vá à justiça porque é direito seu, seu filho não pode ficar sem estudar, beleza? Então vou apagar porque o meu tempo ali já acabou e eu tenho que concluir agora essa aula finalizando com cultura e desporto. Vamos lá? Pode ser aqui mesmo, vamos lá, ó, cultura, tá? Cultura, Felipe, a cultura que você precisa lembrar é que é um direito de segunda dimensão, tá? É isso que você precisa saber, cultura é um direito fundamental de segunda dimensão. Agora, o desporto, tá? Então, o que é o desporto? É o direito ao esporte, somente, não, ó, direito ao esporte, lazer, recreação, enfim, a nossa vida não é feita somente de trabalho. trabalho. Então, o direito ao desporto é isso. Só que, entendam uma coisa, existe, você já deve ter ouvido, a galera, os homens, principalmente agora, agora a conversa com você. Os homens, eu gosto de assistir Globo Esporte, você assiste Globo Esporte, Felipe? Você assiste Zani? Pronto, Zani assiste Globo Esporte. E lá fala, né, da justiça desportiva, já ouviu falar? Da justiça desportiva? Primeira coisa, ó, primeira coisa, preste atenção, justiça desportiva, por mais que tenha o nome justiça, preste atenção, preste atenção, ó, não é órgão do poder judiciário, tá? Ó, não é órgão do poder judiciário. Ah, professor, mas está escrito justiça. é só um nome, né, mas é de ordem administrativa, não faz parte do poder judiciário. E a última coisa, está lá na sua Constituição, corrija o professor se eu estiver errado, ó, você, para ter acesso ao poder judiciário, ao poder judiciário mesmo, tá? Ao judiciário, você tem que esgotar, ó, para ter acesso ao judiciário, tem que esgotar a via administrativa. Qual é? A justiça desportiva. Então, se eu tenho uma bronca lá entre Flamengo e Corinthians, ah, eu fui campeão, não sei, não. Primeiro, tem que ir para onde? Para a via administrativa. Tem que ir para a justiça desportiva. Foi! A justiça desportiva tem um prazo para responder, 60 dias. Aí, brother, você foi. Depois que você foi, abre a porta para você ir para o poder judiciário. Cheguei no poder judiciário sem ir para via administrativa. Consigo? Não. É critério, é critério, é razão de procedibilidade, de prosseguibilidade, melhor, prosseguibilidade. Ou seja, eu só posso prosseguir depois que eu for na justiça desportiva. Ok? Então, ó, tá entendendo aí a ordem social? São muitos artigos, mas não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças. Tô te passando aqui, sabe, um panorama geral. Vamos lá! Ordem social, dando continuidade, agora vamos falar de comunicação social, tá? Comunicação social, esse nome bonito, é o que, professor? O que quer dizer isso? Aqui nós estamos falando do direito de informação, tá? Então, direito de informação da população. Aqui é o meu direito de expressar as minhas ideias, ok? Então, quando a Constituição assegura o direito de comunicação social, ela está dizendo pra mim assim, olha, filho, você tem direito de ser informado sobre o que está acontecendo no seu país. E essa informação, ela vai vir por TV, rádio, né, jornal, alguém lê jornal impresso hoje ainda, meu Deus, eu acho que não, né? Tá, mas tem. Jornal, internet, e afins. Então, a comunicação social é por estes órgãos, ou por estes canais, e quaisquer outros que existam. Por exemplo, eu sou informado muitas vezes pelo Instagram, pelo Facebook, tá, pelo WhatsApp, o status de alguém, enfim, a comunicação social, o objetivo é lhe dar informação, é você expressar a sua ideia. Só que eu quero lhe dizer uma coisa, apesar de ser um direito assegurado a mim, a você, a todos nós, esse direito não é absoluto. ou seja, não é porque eu tenho direito à informação, direito de informação e o direito de expressar as minhas ideias, que eu posso exercê-lo de forma absoluta ou de forma desregrada, sem regras. Não. Esta informação, ela deve visar o interesse público. Por quê? quando eu lhe digo que não é absoluto, eu estou lhe dizendo o seguinte, que informações que sejam de ordem privada, que sejam visando a intimidade da pessoa, a Constituição diz que a vida privada, a intimidade, é um direito fundamental, guardado, que é assegurado, que é meu. Eu não posso permitir que seja divulgado a minha vida privada. Ok? Então, o objetivo aqui é trazer informações de interesse público, porque tem informações a meu respeito que não é interesse público. Está compreendido? Então, isso é não ser absoluto. Ah, eu tenho direito de livre expressão, de livre comunicação, então eu posso sair fazendo apologia ao crime, ao ódio? Não, poxa! eu posso usar o anonimato? Não, porque esse direito não é absoluto. Está claro, muito bem. Só que existem questões que a prova vai explorar. E eu quero trazer para você estas situações. Ó, em 2009, em 2009, os meus amigos velhinhos, tá, em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, para ser jornalista, preciso fazer jornalismo? Não? Em 2009, o Supremo disse, olha, para ser jornalista, não é necessário a formação superior. superior. Ok? Então, aqui, eu tenho claramente a liberdade de ofício. Então, para ser jornalista, não é necessário a formação superior em jornalismo. Ok? E a banca vai cobrar na prova, vai lhe dizer o seguinte, que para ser jornalista, tem que ter formação em jornalismo. isso é uma mentira. Outra coisa que os velhinhos trouxeram também em 2009, é o seguinte, que a CF de 88 não recepcionou, não recepcionou a lei de imprensa. imprensa. Ok? Então, a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ok? Então, quanto à comunicação social, o que você precisa entender é isso. Obviamente que você tem já o compromisso comigo de fazer a leitura dos textos, mas em um panorama bem amplo, isso é o interessante da comunicação social. Ok? Então, vamos avançar, porque tem outros assuntos que são mais assim, queridíssimos, queridinhos, melhor dizendo, das bancas examinadoras. Então, a comunicação social nem sempre é explorada, mas, então, comunicação já foi. Agora, o meio ambiente. Professor, meio ambiente também está na ordem social? Sim, está na ordem social. Eu encontro lá no artigo 225 da CF de 88 o regramento sobre o meio ambiente, o meio ambiente ecologicamente preservado, direito e dever de todos. ou seja, é obrigação minha, é obrigação sua, é obrigação nossa, preservar o meio ambiente, um meio ambiente ecologicamente preservado. Aqui, eu estou frente a um direito fundamental de terceira dimensão, ok? Ou terceira geração, como você queira. Então, quando eu falo de fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, eu estou falando do direito, por exemplo, do direito ao meio ambiente ecologicamente preservado, ok? então, aqui, não visa a proteção do indivíduo, Davidson, Zani, Felipe, não, visa a nós, tá? O coletivo, visa a proteção do coletivo, beleza? e por fim, uma outra coisa, você pode ser levado a pensar que só comete crime pessoa humana, assim, professor, pessoa humana, existe pessoa não humana? Tem, sabia que tem pessoa não humana? Não sabia? Vou lhe dizer agora, é permitido que a pessoa jurídica é humana? É uma ficção jurídica, a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, conforme a nossa lei maior, diz o seguinte, que a pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais, ok? está lá escancarado expressamente dizendo que a pessoa jurídica comete crimes ambientais, então o cometimento de crimes não é reservado apenas a pessoa humana, mas a pessoa jurídica, que é uma ficção, isso você vai estudar lá em direito civil, também comete crimes ambientais, ok? Entendido isso, vou agora para um outro assunto, esse assunto vai mexer com você, sabe por quê? Porque todos nós, pelo menos a grande massa, gosta de crianças, você gosta de crianças, Felipe? Você gosta de crianças, Zani? E você, minha querida, gosta? Quantos filhos você quer ter, Zani? Fala para mim, Zani, você está aí? Zero, e ela disse que gosta de criança, Felipe, imagina se ela não gostasse, tá? A Zani é uma futura PRF, só que ela é uma menina muito independente, ela não quer casar, ela não quer ter filho, não sei, ela vai viver no mundo de Bob, só pode, vai morrer sozinha, no mundo da cachaça, a vida dela é beber, é beber, ó, vai gastar os 14 mil reais dela aqui, de Rondônia, em cachaça, em bolsa, comprando roupa para o namorado, comprando sapato, pagando viagem para ele, porque é uma mulher diferenciada, né? Enfim, vamos lá. Falando agora da família da criança e do adolescente do idoso, tem o idoso aqui também, professor, não esqueça dele, ok? Então vamos lá, vamos por partes, ó, eu vou falar agora de família, tá? Então vamos lá, o que que é família? Primeiro lugar, a família é a base, ó, é a base da sociedade civil, ou seja, a sociedade, o nosso país, o nosso mundo, ele é constituído de famílias, então é a base da sociedade civil. Só que aí eu lhe pergunto, qual é o conceito de família? O que é família para você? Para mim, Davidson, eu não sou o seu professor agora, tá? Para mim, eu, eu, pessoa física, Davidson, o que é família? Para mim, que tenho uma orientação bíblica, é pai, mãe e filho. só que o que lhe interessa não é o que eu acho, o que eu acho, pouco importa, interessa para mim, o que lhe interessa é o que o direito entende como família. Para alguns, família é o que eu falei, é um aspecto tradicional, eu sou novo, mas sou velho, entenderam? Novo e velho, então para mim, família é isso, e é o meu, é a minha forma de pensar. Só que, para o direito, família, não é somente isso, para a família, na verdade, quem vai estabelecer o conceito aqui, é novamente eles, os meus amigos velhinhos, eles dizem que família é um conceito, ó, é um conceito amplo, no seu material tem lá a definição completa, conforme o supremo, do que é família. E em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, família é aquelas pessoas que voluntariamente querem constituir uma família, independente se ela é de ordem formal formal ou informal, certo? O que seria formal? Poxa, a constituição de um casamento, tal, religioso, civil, isso, o nascimento de uma criança, ali naquele, naquele relacionamento, seria o formal. O informal, por exemplo, é quando eu constituo uma união estável, por exemplo, tá? Então, a união estável é uma forma de constituição de família informal. E um outro aspecto, que aqui é o que a banca vai explorar, é a questão da sexualidade, ou seja, a sua orientação sexual, sexualidade, tá certo? Tá certo? Tá certo. A questão da sexualidade, ou seja, família não é apenas aquele relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, aqui está se expandindo, segundo o Supremo Tribunal Federal, fundamentado no direito à felicidade, no direito de constituição de família, na livre iniciativa, na liberdade de sexualidade, está garantindo aqui que casais homoafetivos sejam considerados família. Mas além do hétero e do homo, considera-se família também, por exemplo, uma senhora com dois filhos que o marido morreu. Então, aqui eu não tenho um pai, mas eu só tenho uma mãe e duas crianças. Isso é família? É. Outra coisa, eu tenho uma tia que ficou com a guarda de crianças porque os pais morreram e essas crianças agora moram com a tia. Então, é uma tia e duas crianças que são, no caso, são sobrinhos dela. Isso é família? Sim. É um conceito, então, amplo de família. Conseguiu entender o que é família para o direito? O que é família para o Supremo Tribunal Federal? Muito bem. Só que agora eu lhe pergunto, e isso, a prova, não vai lhe perguntar com estas palavras, mas ela vai lhe perguntar de uma outra forma. Num relacionamento, Zane, você agora, de novo, entre um homem e uma mulher, Zane, quem manda mais? Zane, diretamente de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, disse que num relacionamento entre homem e mulher, quem manda mais é a mulher. E aí, meu amigo, tá certo? A Constituição diz isso, porque o que me interessa não é o que Zane fala, porque Zane é feminista, pô. Mas, é o que a Constituição diz, porque a prova vai trazer é o que a Constituição diz. E aí, pai, quem manda mais? Felipe, diga agora, seja macho, quem manda mais? Quem fala por último, e lá em casa, quem fala por último sou eu. Sim, senhora. Ah, brincadeiras à parte, a Constituição diz o seguinte, que num relacionamento deve haver igualdade, ou seja, não há quem mande mais ou quem mande menos. Então, aqui, ó, os dois exercem o poder familiar juntos. Na criação dos filhos, não é o pai que manda mais ou a mãe que manda mais. Os dois exercem o poder familiar da mesma forma com igualdade, com isonomia. Mas, lhe pergunto, e tudo isso você pode pensar assim, você está de sacanagem com minha cara, né? Não, velho, é a prova, é a questão, está lá na Constituição, isso aqui que eu estou falando, é, tem coisas que assim, pô, que diabo que isso está na Constituição? Mas tá, eu tenho que te falar. E lhe pergunto, e agora, Zane, o negócio não está dando certo, está ruim o casamento. O que faz, Zane? Zane, 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 disse o quê? Não, a Constituição disse que é possível a dissolução do casamento através do divórcio, ok? Zane já chegou chegando, separa logo, mas, né, eu estou lhe passando aqui o aspecto jurídico da coisa, por mais que você tenha a sua forma de pensar, então a Constituição diz que dissolve o casamento, né, que é permitido você dissolver aquele casamento através do instituto jurídico do divórcio, ok? Dá trabalho, né, dá problema, o bom vira ruim, o ruim vira um demônio, é uma loucura, é uma loucura, não queira participar. Eu já participei quando eu cursava direito, estagiei no escritório de advocacia especialista em divórcio. o nome do doutor era o terror dos maridos, menino do céu, eu via homem nervoso, bravo, gritando, uivando, uma loucura, mas, é a verdade, né, vamos lá, vamos embora, então, ó, família, família é isso, beleza, beleza, agora vamos entrar num outro assunto polêmico, polêmico demais, meu irmão, ó, família, Felipe, se foi, viu, família se foi, agora, eu vou falar sobre criança, as que Zane, que Deus lhe abençoe, Zane, que você tenha logo é quatro, dois gêmeos, né, um casal de gêmeos, né, como é que seria, casal de gêmeos, dá a entender que é só dois, eu quero um quádruplo, é, quatro meninos pra vocês, Zane, quatro meninos, tá, vamos lá, ó, é, criança e adolescente, preste atenção, o texto constitucional diz o seguinte, que é dever, ó, da família, tá, dos de casa, da sociedade, os da rua, e o Estado, assegurar os direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes, mas aí ele faz sua pergunta, perante a lei, quem é criança? Tem uns que são crianças até hoje, né, não cresceram, a mente, né, e vocês sabiam que a mulher, a menina, ela se torna madura mais cedo do que o homem, já perceberam isso, né, então geralmente assim, o homem com 20 anos ele ainda é meio bobão, né, a menina não, a menina com 15 anos ela já cuida de casa, cuida de menino, é uma loucura, o homem é verdade, é sério, é meio bobão, eu, eu, eu fui muito precoce, eu amadureci muito, eu saí de casa com 16 anos e nunca mais voltei, então tive que morar sozinho, tive que aprender, tá, e aí ele pergunta o pai, ele pergunta aqui, preste atenção, quem é criança perante a lei, quem é o aborrecente, ops, adolescente, quem é, quem é, existe um, 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 uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069 de 90, e diz o seguinte, que criança, quem é considerado criança perante a lei, ó, aquele menor de 12 anos, lá o texto diz assim, olha, 12 anos incompleto, tá errado, perfeito, valeu Felipe, é assim, beleza, 12 anos incompleto, ok, então, o piá, o guri, não pode ter completado 12 anos, se ele completou 12 anos, ele deixa de ser criança, então, até 11 anos, 11 meses e 29 dias, ele é criança, no dia que ele completou 12, aí ele diz, deixei de ser criança, sou agora, adolescente, tá, vamos lá, e adolescente, quem é? Adolescente, é, o maior, né, de 12, e o menor de 18, então, pai, você que tem 16 anos, e por acaso, tá me assistindo, ah, tem você aqui, 17, né, mas você não falou que era menor, criatura? Eu perguntei no início da aula, pra você que tá me assistindo, é, uma, uma nova monitor aqui, você é menor de idade? Sou, falei, pô, 17 anos, né, ela tem 25, ó, quase mais velha do que eu, dizendo que é menor, ó, enfim, então, ó, menor de 12, é, maior de 12, menor de 18, é adolescente, beleza? Entendido isso aí? Tá. E o texto constitucional diz que deve ser assegurado para essa pesada aqui, alguns direitos, e aí eu lhe pergunto, menor pode trabalhar? Pode? Pode? Na verdade, eu digo que deveria, deveria, porque eu comecei a trabalhar, eu devia ter o quê? Uns 13 pra 14 anos, eu estudava, tá? Eu me formei em direito, não, tenho família, sou concursado, já passei em 10 concursos, e eu trabalhava, né? Mas a lei maior diz o seguinte, que o menino, a menina, a idade mínima para esse moleque começar a trabalhar, sabe qual é? 14 anos, só que 14 anos é como menor aprendiz, tá? Menor aprendiz, né? Então, 14 anos pode trabalhar, mas como menor aprendiz. Então, o trabalho dignifica o homem, ninguém morre por trabalhar. Outra coisa, aqui a Constituição também fala, que deve ser garantido, né? a esses menores, por exemplo, os filhos adotivos, tá? Os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos, que os filhos, né? Que são de sangue, como nós chamamos, né? Então, quem foi adotado, tem o mesmo direito, do que o de sangue, beleza? E agora, tem um outro detalhe aqui. Ó, isso aqui eu sou contra, mas eu tenho que falar, tá? Eu sei que você deve ser contra também. chama-se os iniputáveis. A Constituição diz que até que esse monstro aqui, que às vezes é um monstro, tem piá que é maior que eu, bate em mim e eu fico no chão chorando. Diz que é iniputável, iniputável, até completar 18 anos. Então, salvo engano, o artigo 228 diz que são inimputáveis, ou seja, não comete crime. Não são, ele não é regido pelo Código Penal, ele não pode ser processado e julgado pelo Código Penal até fazer 18 anos, tá? Então, inimputável, ele é até antes de fazer os 18. Completou os 18, 23 horas, 59 minutos, zerou, pronto. Virou maior de idade, pai, agora a conversa, a conversa vai mudar. E por fim, quero lhe falar um negócio aqui que a Constituição fala, porra, eu acho que não precisava nem falar, tá? Ô Zane, você já viu aquele, Felipe, Zane, vai lembrar, Felipe talvez não, já viu aquele ditado que diz assim, quem pariu Matheus Kimballi, já ouviu isso? Você já ouviu? Quem pariu Matheus Kimballi, minha avó, falecida avó, que Deus e terra, falava assim, ó, pra minha mãe, minha mãe, no caso, nora dela, né? Olha graça, minha mãe, quem pariu Matheus Kimballi, viu, não vou ficar cuidando de menino nenhum, fala minha avó, chata pra cacete. Enfim, e daí, o que quer dizer isso? A Constituição diz que é dever, ó, é dever, pai, dos pais, o quê? Cuidar dos filhos. Ah, mas aqui tem uma obrigação para os filhos. A própria Constituição disse que é dever dos filhos cuidar dos pais. onde? Quando? Dos pais, na velhice. Então, quando sua mãe, é, sua mãe, estiver velha, velhinha, idosa, ou, né, até mesmo antes de idosa, estiver com dificuldades, é obrigação sua, pai, cuidar dela, tá? Isso aqui não precisa nem estar na Constituição, mas, mesmo assim, estando aqui, você precisa cuidar de mamãe, cuidar de papai, lá na minha terra é manhinha, tá? Manhinha, se estiver assistindo essa aula aí, está garantido, viu? Já estou sofrendo com manhinha, pagando altos valores para o plano de saúde, e plano de saúde de velho é caro, viu? Ô, negócio que é caro. Mas, enfim, é obrigação minha, tenho que agradecer quando ela trocou minha fralda, então vai ter um dia que talvez tenha que trocar a fralda dela, não é? Então é minha mãe, só tenho eu de filho. Ah, já pensou? Também, tamanho dessa cabeça, pato na tua, normal, coitada de manhinha, sofreu. Enfim, não quis mais ter outro. Vamos lá, morreu aqui o assunto de menino, de criança, adolescente, pronto, agora eu vou trabalhar com os idosos. Vamos ficar velhos ou não? Claro, pô. Não, Zani vai morrer antes dos 50, porque a vida dela, você que está me assistindo, essa monitor aqui, a futura policial rodoviária federal, no próximo concurso ela vai entrar, se Deus quiser, a vida dela é falar de cachaça, ô meu Deus, não sei o que diabo que tem, deve estar sofrendo por amor, dessa pode, é algum, alguém que magoou o coraçãozinho dela, que está causando esse transtorno. Vamos lá, idoso, ô meu Deus, o que você precisa lembrar de idoso? Quem é idoso perante a lei? Ó, muito cuidado, o idoso, eu tenho três idades aqui, que são relativos ao idoso. Para ser considerado idoso, ele tem que ter 60. Quem é idoso no Brasil? Quem tem 60 anos. Fez 60, pai, já é maior de 60, fez, já é maior de 60, então já é idoso, beleza? Eu tenho uma outra idade, que vai lhe confundir, a prova vai lhe dizer, idoso é? Quem tem 65. A constituição no artigo 230, parágrafo segundo, diz que o velhinho que tem 65 anos de idade, ele tem o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano. No transporte coletivo urbano, tá? E tem uma outra idade, que os meus amigos velhinhos lá do Supremo, estão brigando, nervoso, querendo mudar, e conseguiram alguma coisa já, que é os 70 anos. 70 anos é a aposentadoria compulsória do servidor, do servidor público. O privado, eu não sei se ele vai se aposentar, tá? Mas o público diz que 70 é... Aí tem, a constituição fala, né? 75 na forma de lei complementar, tá? Complementar. Confira lá se é complementar mesmo, mas é complementar sim, tá? Enfim, então o que você precisa entender do velhinho é isso aqui. Idoso, 60. A prova vai poder, ela vai chamar, ela vai te querer confundir com isso aqui, que todo mundo fala, né? Do 65. Então, muito cuidado. Beleza? E pra fechar, pra fechar, pra eu ir pras questões, é agora que você vai ver como que isso aqui cai em prova. Tá? Aí você vai saber se o professor tá viajando na maionese ou não. E eu já lhe digo que não, porque, antes de preparar essa aula, por exemplo, eu dei uma aula aqui no presencial, cadê a cabeça aqui? Dei uma aula aqui no presencial de prescrição e decadência, direito civil. Olha, eu resolvi umas centenas de questões pra chegar lá e dizer, ó, isso aqui que vai cair. Então, é mais ou menos assim a preparação aqui das aulas. Ok? Então vamos lá. E o assunto de agora é quem? Eles. Inimigo de bolso. Os índios. Os indinhos, a Constituição disse também que tem direitos. O que lhe interessa aqui? O que lhe interessa é o seguinte, que para a proteção dos direitos indígenas, aquilo que concerne, que é interesse da comunidade indígena, a competência para o processamento e julgamento é da justiça federal. federal. Ok? Então, briga de terra com índio, justiça federal. Ok? Então, ficou mais feio do que minha cara, deixa eu trocar isso aqui. Então, ó, federal é a justiça competente para processar e julgar os conflitos envolvendo interesses indígenas. Só que tem uma uma súmula e essa súmula ela diz o seguinte, que será competência da justiça estadual tá? Justiça estadual processar e julgar o índio quando ele figurar como autor ou vítima em um processo. Índio saiu lá da tribo, vem pra cidade, é um índio já, né, que está é... como o nome? Civilizado, né? Já é um índio já nosso e esse índio vai lá e mata alguém. Justiça federal? Não. Foi autor de crime? Foi. Justiça estadual. Essa é a regra quanto a autor ou vítima, ok? Se for com relação aos interesses, né, interesses, indígenas, os interesses indígenas, tá? Aí vai ser a justiça, a justiça federal. Então, quando for interesse do coletivo, justiça federal, mas processar e julgar o índio matador, aí a justiça, é a justiça estadual, ok? Entendido? Muito bem. Encerramos aqui, fomos até o artigo 232, ó, duas aulas, do 193 ao 232. Qual é o seu compromisso agora? Qual é o seu compromisso? O seu compromisso é, muito cuidado com isso aqui que eu vou te falar, ler bastante o texto, tá? Estes artigos, e resolução de questões. Você vai ver que quando a banca, as bancas melhor, dizendo, elas cobram ordem social, elas te cobram o texto de lei. É muito raro te cobrar algum entendimento jurisprudencial, uma súmula, o que de fato cai nesse sentido de entendimento, né, doutrinário, jurisprudencial, sumular, eu trouxe pra você, tá? Então, aqui eu não consigo esgotar todo o assunto de ordem social, porque, pô, olha lá, são muitos artigos e ali tem os parágrafos, incisos do parágrafo, vira uma loucura. Então não dá pra trabalhar todo, é, artigo por artigo. Mas, a forma ampla, você sabe agora o que é cada coisa e você tem o dever de casa. Se não leu, leia, porque na hora da resolução de questões você vai ver, pô, se eu ler, tá, solucionado o meu problema. Beleza? Então, ó, vem comigo agora pra tela, a gente vai ver como isso cai, como isso tem caído nas questões, ok? Então, vem comigo aqui pra tela. Nos termos da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa. Letra A. Exclusiva dos poderes públicos, destinadas a assegurar os direitos inerentes apenas à previdência. Público-privada, destinadas a assegurar os direitos e obrigações relativos à família, à previdência e às liberdades individuais. Letra C. dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Letra D. Exclusiva dos poderes públicos, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Letra E. E daí, qual o gabarito da nossa questão? Letra A, B, C, D ou E. Então, por um critério de eliminação, então nós chegamos aqui ao gabarito, que é a letra C, de Charlie. Então, dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, nós estamos falando aqui da seguridade social. Lembra que eu falei que a seguridade social, nós vamos para o ISPA, ok? Então, saúde, previdência e assistência. Vamos para a próxima questão. Diz a Constituição Federal Brasileira que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isso significa dizer que Letra A. Qualquer cidadão pode constranger judicialmente o Estado para exercer o direito à educação escolar. Esse direito não é objetivo, portanto, pode ser assegurado ou não. Letra C. O direito à educação depende da interpretação subjetiva das autoridades do executivo e do judiciário. Letra D. O direito à educação escolar depende de normas regulamentadoras para que possam ser exercido pelo cidadão. E daí? A, B, C, D ou I. É só até D, não tem E. Eu falei isso em sala, ok? Falei na aula. O gabarito aqui, o que quer dizer, o que significa dizer que é um direito público subjetivo? Letra A, ok? Qualquer cidadão pode constranger judicialmente o Estado para exercer o direito à educação escolar. Lembra que eu lhe disse? Ó, se chegar lá no ano que vem e o menino não tiver vaga lá no CMEI, pode procurar o Ministério Público, pode procurar o Poder Judiciário, que o município, o Estado, a União tem que prover a vaga para o menino, né? De acordo com as suas competências. E por fim, a questão número 3 diz assim, olha, com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e a ordem social, julgue os itens seguintes. Os programas de amparo aos idosos desenvolvidos pelo Estado serão executados preferencialmente nos lares dos idosos, tá? Isso está no seu material e também está na Constituição expressamente. Aqui, a resposta é certo ou errado? O que você marcou? Então, a resposta aqui é certa, porque, ó, ele fala preferencialmente. Se ele falasse exclusivamente, aí estaria errado. Mas o texto está lá desse jeito, tá? Então, o amparo aos idosos, né, eles serão executados preferencialmente nos seus lares. Está desse jeito lá, não tem como errar se você leu. Por isso, a importância de ler. Vem comigo aqui, Felipe. Olha, muito obrigado por sua atenção. Esse assunto não é um assunto muito, assim, bom para se abordar. É um assunto meio chato, né? Mas a gente tenta, da melhor maneira possível, dar uma cor para que você compreenda esse assunto. Você só vai conseguir a excelência do assunto fazendo a leitura do texto de lei. Porque você viu aqui nas questões que a leitura do texto de lei resolve, por exemplo, essa última questão, tá? Um ponto ou outro eu te passei em sala de aula, que foi sobre a questão do direito público subjetivo, o que significa, tá? Então, coloquei essa questão para você ver que uma hora ou outra pode cair, mas na regra geral é isso aqui. É texto de lei, é literalidade. Então, ó, fica comigo, vem com a gente que agora você vai passar. Agora é a sua chance, tá? Então, força, fé, determinação, muita resistência, abdicação daquilo que não interessa, dorme menos, não sai, carnaval, não, não tem negócio de carnaval para quem está estudando, tá? Então, quem está pensando em beber cachaça, não vai passar. Simplesmente não vai passar e aí depois não adianta chorar, beleza? Quer beber depois que passar, tá bom? Então, fica com Deus, forte abraço, ó, tamo junto, tá? Deus abençoe. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.